A desoneração no preço dos combustíveis é o abacaxi da vez nas mãos do presidente Lula. Cobrar ou não cobrar os impostos sobre gasolina e etanol é a questão. Ainda na gestão Bolsonaro, o governo deixou de exigir a contrapartida do PIS, COFINS e da CID para baratear o preço dos combustíveis. A medida eleitoreira obrigou o governo a uma renúncia fiscal que hoje é calculada em quase 30 bilhões de reais. Ou seja, 30 bilhões de reais a menos para o governo pagar suas contas e investir em áreas importantes. A questão da desoneração virou uma queda de braço entre a equipe econômica e a equipe política do governo Lula. A primeira, preocupada com as contas e a segunda, preocupada com a popularidade do presidente. Porque, obviamente, aumento de preços pega muito mal, principalmente no começo de uma gestão. Na prática, Lula terá que decidir entre o mal maior e o mal menor. De um lado, ele acaba com a desoneração e os impostos voltam com tudo sobre o preço dos combustíveis, que, por sua vez, impacta os preços de produtos e serviços, que, por sua vez, impactam na alta da inflação, que, por sua vez, impacta no poder de compra dos brasileiros. Segundo cálculos, o impacto na inflação seria de 0,6 ponto percentual. Por outro lado, se Lula não mexe na desoneração, ou seja, se o governo deixa de cobrar os impostos, também deixa de receber, como eu falei há pouco, cerca de 30 bilhões de reais, que poderiam ser usados para diminuir o rombo nas contas públicas. Não é uma escolha fácil. Tudo indica que o governo escolherá uma solução salomônica, ou seja, um meio termo. Esse meio termo pode ser o fim gradual da desoneração, para que o impacto seja menos perceptível no bolso do consumidor. Ou pode ser que o governo opte pela volta imediata da cobrança, mas aplique um desconto no preço dos combustíveis. Há margem para essa redução de preços, já que a gasolina está sendo vendida com ágio de 7% em relação ao mercado externo. É como o consumidor costuma reclamar e com razão. Quando o preço sobe lá fora, nós temos que arcar com aumento nas bombas aqui dentro. Mas, quando o valor dos combustíveis oscila para baixo no mercado externo, o mesmo, infelizmente, não acontece no mercado interno. E isso tem que acabar. Eu sou Raquel Cherazade e essa é minha opinião. Boa noite, Brasil. Tchau.